Hoje quero-vos falar de autores que eu li mais do que uma vez ao longo de 2019. Bem, houve vários que foram apenas só dois livros, mas o autor que eu li mais vezes até foram bastantes livros e não vai ser surpresa nenhuma porque é daqueles autores que costumo ler bastante aqui no canal. Portanto, a primeira autora foi a Samantha Shweblin, que eu li dois livros da autora. Li Os Pássaros Feridos e depois li um outro livro muito estranho, que mete cavalos e uma doença. E que eu necessariamente, não é um livro que eu vá recomendar a todas as pessoas, mas que no entanto foi uma leitura interessante de fazer. É Samantha Shweblin. Para mim, Samantha Shweblin é estranho. É literatura estranha, mas interessante de ler. Li dois livros do Cormac McCarthy. Foi a primeira vez que eu li o autor. Gostei bastante dos dois livros que li. Li Este País Não é para Velhos e li um outro livro do qual agora não me recordo o nome, mas que também gostei bastante. Apesar de ter um ambiente de cortar a faca. Quase de uma maneira literal. Ana Eisenin, estreiai-me com os contos eróticos da autora e depois li um livro de ensaios. Gostei mais dos contos eróticos do que dos ensaios, porque estava à espera de outra coisa dos ensaios, mas não deixou de ser uma leitura interessante. Juliette Marillier li uma duologia, ou melhor, reli uma duologia da autora e curiosamente foi a única coisa que eu li da autora. Deve ter sido um dos anos em que eu li menos Juliette Marillier, mas o ano passado também, o ano anterior, li toda a série de Seven Waters e mais qualquer coisinha. Portanto, se calhar estava um bocadinho saturada da autora, o que me surpreende bastante, porque eu gosto de imensos livros da autora. Mas, se calhar, o problema foi eu ter muitos outros livros muito interessantes para ler. Li dois livros do Dan Simmons, mas, até este vídeo ser publicado, eu posso, entretanto, terminar o terceiro. Portanto, está aqui no livro entre dois a três livros. Li três livros do Ray Bradbury e eu estou a gostar bastante. O autor, ele também tem algumas coisas estranhas, algumas entre géneros. E tudo isto porque eu comecei, eu comprei o livro de contos do Ray Bradbury e pensei, eu vou ler os contos, porque o homem é conhecido por ter publicado mais de 500 contos, então eu tenho que ler os contos. O que é que eu tenho andado a ler? Tudo, menos os contos do autor. Ainda nem abri o livro. Quer dizer, já abri uma ou duas vezes o livro, mas para ler efetivamente o livro, não. Será que em 2020 não percam os próximos vídeos? Porque eu também não. Li três livros do Tolkien, fiz a minha releitura anual do Senhor dos Anéis. Li A Queda de Gondolin e o Silmarillion. Até foi um ano, assim, interessante de coisas do Tolkien. É para continuar. Li quatro livros do Dean Kuntz, que não são propriamente os melhores livros do mundo. Mas eu queria terminar esta série, que é o Odd Thomas. Os livros são efetivamente muito estranhos, com algumas coelhas estranhas. Não sei se estranho no bom sentido, mas eu tinha curiosidade em saber o que é que ia acontecer à personagem. E, efetivamente, tive a minha curiosidade satisfeita quando terminei a série. Li três ou quatro livros do David Kummel. Efetivamente, já terminei de ler três. Estou na leitura do quarto. Até isto, a vídeo ser publicado, provavelmente irei terminar de ler. Ou não. É outro que não perco os próximos episódios, porque nós também não. Na verdade, eu já devia ter lido. Era seis livros. Não aconteceu. Seis livros do Terry Pratchett, porque eu leio Terry Pratchett. E a minha vontade era ler tudo uma vez, mas estou a cortar os livros, porque são 41. E se eu os leio tudo uma vez, não leio mais nada. E nós não queremos isso. Portanto. Seis livros da Ursula K. Le Guin. Sendo que três foram a releitura. Dois foram lidos pela primeira vez. E um foi um livro de ficção. E que me apareceu no outro dia cá em casa. De surpresa. Culpa da Ana do The Phoenix Flight. Yay! Li sete livros da Nora Roberts. Sendo que quatro deles, pelo menos quatro deles foram a releitura. É uma outra... Quatro deles? Não. Eu li para aí duas trilogias. Portanto. Seis deles foram a releitura. Um deles foi a novidade. Eu gosto imenso da escrita da autora. E gosto de regressar os livros dela. Portanto, não me admira nada. E quando eu preciso de fazer reset à minha mente. De não estar a ler coisas complicadas. E apetece-me ler ou coisas românticas ou lamexas. Apesar das coisas dela muitas vezes não serem lamexas. Somente uma parte daqueles que eu escolho ler. Ou me apetece regressar uma das histórias dela. É Nora. É Nora, pronto. Nós até já nos tratamos pelo primeiro nome. É Nora e acabou. Li sete livros do Jim Butcher. E foi tão bom regressar esta série. Do qual eu gosto bastante. É o The Dresden Files. Eu tinha lido meia série. Eu li a outra metade da série. Falta-me apenas o 15º livro. E eu descobri há uns dias. Há algumas semanas. Se calhar quando isso foi publicado. Já foi há algumas semanas. Que o 16º livro vai sair em 2020. Uuuuh. Festa. Festa só de um. Porque uma parte das pessoas não leem este livro. Portanto é mesmo festa só para mim. E para outras pessoas que leem este livro. Que também não sei se são muitas. Mas devem ser. Porque é uma série bastante aclamada dentro do seu próprio meio. Enfim. Eu estou muito entusiasmada. Por ter lido este sete livros. E vou querer ler os outros dois. Mas não sei se vou ler já o 15º. Ou se vou guardar para... Para 2020. Veremos. E o autor que eu li mais foi. Sem surpresas nenhumas. Stephen King. Li 10 livros de Stephen King. Todos novidade. Aliás o objetivo até era ler 12. Mas como eu desisti de 2. São 12 na mesma. Mas efetivamente lidos. Foram apenas 10. Alguns deles gostei bastante. Outros... Li. Não foram talvez os meus favoritos. Mas eu já estou a reconhecer um padrão nos livros do Stephen King. Que é... Eu gosto mais das coisas do início da carreira dele. Até os anos 2000. E depois as coisas mais recentes. Digo sempre são... My cup of tea. Mas... Enfim... Enfim... Os autores evoluem. E eu acho que é bom. Estar a ler um livro. Ou ler vários livros de um autor. E perceber que ele evoluiu. Que ele não está sempre a escrever o mesmo livro. Que não estagnou. Por exemplo. Eu posso falar sobre isso em relação à Nora Roberts. Que eu já li coisas do início da carreira dela. Do meio da carreira dela. E os livros que ela está a escrever agora. Os livros que ela está agora são... Claramente superiores. Mas também tem a ver algumas coisas às vezes com o que os editores os deixam fazer. Já, por exemplo, em relação à Juliette Marillier. Eu gosto mais da série Seven Waters. Do que se calhar algumas coisas que ela está a escrever agora. Mas também não posso falar muito. Porque essa vinda eu não li muitas coisas mais recentes. Estou com medo de as ler. E não gostar. Que seria assim, tipo... Não gostar de uma coisa da Juliette Marillier. Até me dava uma dor no coração. Mas o que pode acontecer? Estou-me a preparar mentalmente para isso. Até porque eu vou ler um livro dela agora em 2020. Acho que agora já é em janeiro. Que o livro saiu. Portanto, vamos ver como é que ocorre. Portanto, foram estes outros que eu li mais que uma vez. Eu não fiz as contas destes livros. Mas só estes livros. Estou a tentar falar que pressa demais. Depois dá a janeira. Só estes livros é uma catrafada de livros. Vamos fazer as contas. Vamos tirar aqui a... A calculadora. Porque sem calculadora não... Não, 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 não. Fantástico. Não conseguem ver o número. Não, não conseguem porque isto não quero que focar. Só isto. São 59 livros. Conclusão. Ler várias coisas do mesmo autor é fixe. Mas implica que não leias grande diversidade, às vezes. Portanto, se recomendo fazerem isto ou não. Depende daquilo que vocês gostam de ler. Se querem ler muito diversificado, se calhar não leiam muitas coisas do mesmo autor, assim, todas de seguidas. Porque senão, depois chegam ao final do ano e não chegam todos os livros que querem. Enfim, é isto. Que autores é que vocês leram mais do que um livro em 2019? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.